É, americano, a Royal guardou segredo demais e a Shinerai abriu o bico. Três novas motos custom 250 e duas em avaliação ainda, mas três confirmadas para o Brasil. E agora, Super Meteor. É, americano, notícia fresquinha conseguida aí em primeira mão pelo meu amigo Bill Motoka em um vídeo publicado ontem falando da nova K19 que vem com motorização de 250 confirmada pela Shinerai aqui para as nossas terras tupiniquins e hoje ele trouxe um outro vídeo revelando várias motos e dentre elas nós temos pelo menos mais duas motos custom confirmadas também com motorização de 250 e duas motos com motorização, uma com motorização de 300 e outra de 350 que está em estudo ainda para ver a viabilidade de trazer aqui para o Brasil, mas três estão confirmadas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso porque está me parecendo que a Royal Enfield comeu mosca não só com a Super Meteor porque não lançou até hoje, está escondendo o jogo aí da data de lançamento já poderia ter anunciado isso aí há muito tempo, mas também com a Meteor que ao que tudo indica não vai mais andar ou nadar de braçada sozinha nesse oceano sem competição. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreva aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, para a gente continuar ativos aqui no YouTube e com relevância. Americano, participa do sorteio da minha moto, a mosquinha varejeira, cara, essa linda Harley Davidson Street Glide Verge Militar, só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou entrar na descrição do vídeo porque tem um link aí que você pode clicar e de quebra se participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, dá aquela moral para a gente, beleza? Bora para o vídeo! Vamos lá, americano, sem mais delongas, primeira moto K19 da Lifan, que segundo o Bill aqui no Brasil vai se chamar Iron 250, é meu filho, essa moto vem com atualização no motor, né, lá fora ela é vendida a 150 cilindradas, aqui ela vem com um novo motor, tá, com 250 cilindradas que vai chegar a 27.9 cavalos de potência, meu filho, tem moto aí que vai passar perto, vai mudar muita coisa nessa história toda principalmente para aquelas pessoas que acham, né, a famigerada Meteor 350, Classic 350 e Hunt 350 motos frouxas, né mas vamos saber o que vai acontecer lá para frente, essa moto vai chegar agora, né, de acordo com o Bill a partir do mês de abril, essas motos começam a ser lançadas aí uma a cada dois meses, né, se eu entendi bem o que ele falou lá no vídeo dele, né, que foi informação do Thomas que resolveu abrir o bico, né, cara e a Ryan Field fazendo segredo, ah, não pode falar do lançamento, não pode falar do preço fala não, deixa, porque o mercado ele vai se apresentando sozinho e quem ganha somos nós, né, americano, que teremos depois de muitos anos uma diversidade de várias motos custom de baixa para média cilindrada aqui no Brasil próxima moto vai se chamar Denver 250, né, que é uma moto que nós conhecemos a Lifan como Lifan V16S, né, essa moto linda, maravilhosa com motor em V, a diferença é que essas motos vem com uma cavalaria bem menor, tá, elas ficam em torno aí de 20 cavalos de potência enquanto a Iron 250, né, Iron foi foda, né, cara, tá remetendo a Harley Davidson aí também com 27.9 cavalos sem motor em V, né, então vamos pra essa aí que tem que segurar essa peteca também essa moto também deve chegar agora, né, nesse segundo semestre aí, depois do meio do ano, de acordo com o Bill e nós temos uma terceira moto que foi também apresentada por ele aí, confirmada para o Brasil que seria a Lifan V16, que tem uma pegada mais clássica, né, que vai receber o nome de Titanium ou Titanium in English, né a própria Shinerai também não chama Shinerai, chama Shrine Ray, né, que é o jeito certo de falar em inglês mas Titanium 250, moto que tem uma pegada custom mais clássica, né, e uma moto que chega também está confirmada aqui para o Brasil, são três motos custom da Shinerai com 20 e 27.9 cavalos de potência e aí você vai ter que escolher, meu filho, que é uma cavalaria menor com estilo mais custom que é uma cavalaria maior com moto que não tem motor em V, pode escolher aí que vai ficar para você e as outras duas motos, né, são as motos da QJ Motors, né, que estão estudando a viabilidade mas o preço não está, né, conseguindo ter um preço competitivo ainda que seriam a SRV300, essa moto custom, linda, maravilhosa, que todos nós ficamos impressionados quando a Shinerai aventou a possibilidade de trazer essa moto aqui para o Brasil e também a QJ350, inclusive eu tenho vídeo dessas duas motos que foram me mandados aí pelo meu amigo que mora lá na China, que é professor de artes marciais e mora na China, cara e está vendo essas motos lá direto e falando que as motos são simplesmente fantásticas, né, americano e você, o que você achou dessa história toda? Eu particularmente acho que incrementa muito o mercado, né, cara abre-se um leque de possibilidade, principalmente as pessoas que querem entrar no universo custom e hoje na baixa cilindrada, baixa para média, só tem opção das motos da Hohenfield, né, plataforma J e nós começamos a desenhar uma nova página nessa história do motociclismo custo no Brasil quem sabe daqui a pouco a Rondinha, né, também não anima para trazer uma Rebel 300 aí para botar a ordem na casa, seria muito legal e você dessas motos aí, qual que é a sua? conta para nós aí que eu acho que vale muito a discussão aqui no chat no chat não, nos comentários do vídeo hoje beleza, americano? Chegou até aqui, cara, deixa seu like no vídeo, deixa um comentário se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais dá aquela moral para a gente, beleza? Um abraço para você, excelente restinho de semana e daqui a pouco eu volto Tchau, tchau! Fala, americano de Araca, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte ''meia'' ''meia'' ''meneia''